Oi amores, tudo bem com vocês? Faz um tempão que eu tô tentando gravar esse vídeo, já fui lá pra fora, fui debaixo da árvore porque tá tão calor aqui, tão calor, porque tava impossível gravar dentro de casa e aqui fora tem muito vento, então agora o sol foi embora, tá fresquinho, agora é hora de gravar se o meu celular deixar, porque eu tô com um probleminha nesse celular e de vez em quando ele dá uns crepes mas se Deus quiser eu vou conseguir gravar esse vídeo pra vocês Amores, eu tenho recebido muitos e-mails, e-mails do Brasil inteiro, nossa, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais do Rio de Janeiro, do Ceará, de pessoas que têm o sonho de ter uma chacra e que gostariam de comprar uma chacra de gente que quer comprar uma chacra aqui em São Pedro, porque viram meus vídeos, pessoas que gostaram de São Pedro acharam São Pedro uma cidade pequena, gostosa, tranquila então eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que me perguntam Eliana, quanto custa uma chacra? tem chacras menores do que a sua aí? como é que é? olha só, gente só porque o celular tá quietinho, agora o sol mas vamos continuar bom, amores, então eu hoje vou fazer o seguinte hoje eu vou levar vocês, inclusive eu vou levar vocês em uma chacra que fica aqui na minha rua essa chacra tá pra ser vendida faz um tempão e me parece que são duas chacras na realidade são duas chacras, né? o dono é um senhor de São Paulo ele quer vender a chacra porque parece que a mulher dele não gosta muito de chacra ele gosta, mas a mulher não gosta e fica difícil, né? então, na frente da chacra eu vou tentar filmar pra vocês pra ver se vocês gostam pra que vocês tenham uma noção e na frente da chacra dele tem um cartaz lá de vende-se onde ele deixa o telefone dele então eu vou gravar o telefone dele você que tem interesse você que é aqui de perto você que quer comprar uma chacra aqui em São Pedro você pode fazer esse contato diretamente com ele, tá bom? e também logo que um amigo meu chegar de viagem ele tá viajando, ele é dono de uma imobiliária eu vou fazer o seguinte ele deve ter muitas chacras pra vender chacras grandes, pequenas, de tudo quanto é jeito assim que ele chegar de viagem eu vou conversar com ele eu vou propor da gente fazer uma parceria dele me levar em algumas chacras pra que eu possa filmar pra que vocês possam pra que vocês possam ter uma maior noção uma melhor noção de como são as chacras de quanto custa, tá bom? mas hoje, por enquanto como esse meu amigo tá viajando por enquanto eu vou mostrar duas chacras pra vocês duas chacras uma que é aqui pertinho aqui quem sabe você não vai ser meu vizinho ainda, né? uma que é aqui na minha rua e outra que é aqui na rua de baixo a rua de baixo é a rua do ônibus onde passa onde tem asfalto, né? é uma rua muito bonita do lado dessa chacra que tá à venda tem uma pousada que é uma pousada conhecida é a pousada Normandie não sei se você já ouviu falar fica do lado dessa chacra então eu vou filmar pra que vocês conheçam tá bom? e aí eu vou filmar o telefone dos proprietários pra que você possa entrar em contato com os proprietários depois você me fala o que aconteceu o que eles falaram tá bom? eu vou deixar o número lá vou fazer isso por você pra você que tem curiosidade tá bom? então é isso, amores vamos lá comigo? amores uma das chacras que eu falei que tá pra vender é essa daqui ó essa marronzinha lá não dá pra mim filmar muito de perto porque sabe? tem gente morando, né? e eu não conheço mas eu tô tentando filmar pra vocês aqui por fora ó é essa casa aí marrom e lá no fundo tem uma outra casa são duas casas e pelo que eu soube são casas muito boas e parece que essa chacra tem mais de 60 pés de frutas aí eu tô tentando filmar aqui pra vocês ó olha, tá vendo? a casa deixa eu tentar aproximar a câmera ó deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui aí dei ó é essa casa ali ó no meio dos coqueiros e eu vou mostrar a frente dela pra vocês aqui ó é essa rua aqui de assalto ó e os cachorros já começou a latir ó a frente dela ó é toda é toda de bambu ó e aqui é a frente dela ó tá a placona de vente ela se chama estoque da bacuri ó a casa e aqui tá ó a o número do proprietário você fala direto com ele olha sabe aqui diz que tem ampla sala ampla cozinha três dormitórios sendo um suíte mais um banheiro área de serviço só que isso é uma das casas a outra casa fica do lado né não sei se é uma casa pra caseiro olha essa frente gente olha o que é essa frente olha o que é isso aqui ó esse pau aqui essa madeira só essa madeira deve ter custado deve ter custado uma fortuna olha é madeira maciça olha que coisa mais linda gente ela é toda com portão olha só essas essas duas madeiras deve ter custado uma fortuna ó que pena que hoje o dia tá nublado ó e não e não dá pra ver direito mas lá dentro tem muitas frutas sabe é uma chacra muito bonita e fica aqui em uma das principais ruas aqui do meu bairro tá essa é uma das chacras que eu queria mostrar pra vocês ó dá pra ver que ela é toda cheia de coqueiros olha toda cheia de coqueiros lá dentro pena que eu não consigo mostrar melhor mas essa é uma das chacras agora eu vou procurar outra chacra é outra chacra sabe por quê porque aquela que eu falei pra vocês que fica na minha rua infelizmente já vendeu quer dizer infelizmente pro dono né já venderam lembra que eu falei pra vocês que essa chacra que eu acabei de mostrar pra vocês fica em frente de uma pousada a pousada que eu falei é essa ó a vila Normanda não é Normandia é Normanda olha que coisa mais linda essa pousada é uma das melhores pousadas aqui do meu bairro e eu acho que de São Pedro viu é muito linda essa pousada então pra quem comprar a chacra aquela chacra que eu tô mostrando pra vocês vocês vão ser vizinhos dessa pousada linda que ela é toda em madeira maciça olha que lindo chegar mais pertinho eu sou apaixonada nessa pousada pelo verde dela e quem já entrou lá dentro já me falaram que é muito lindo lá dentro viu pousada Normanda vila Normanda olha e aqui é a recepção amores e essa é uma outra chacra que tá pra vender que fica também na mesma rua ó tá aqui o número do proprietário é uma chacra linda com duas casas tem essa casa da frente aqui ó vê olha que casona é parecida com a minha área ó e tem uma casa lá no fundo olha eu não tenho noção de quanto que eles estão pedindo porque eu nunca liguei pra saber mas o telefone tá aqui ó se você tiver curiosidade pra saber quanto custa uma chacra aqui nos Alpes das Águas em São Pedro você pode ligar pra esses números olha ela é uma chacra toda alambrada essa se chama Recanto do Sol Nascente olha que linda ó essa é a frente da chacra deixa eu ir mais pra trás pra vocês verem olha que linda que tá essa chacra eu sempre passo aqui na frente pra fazer caminhada ó e eu vou mostrando aqui ó gente não é duas casas não aqui na esquina tem uma outra casa viu sabe também são três casas na mesma chacra ó tem uma lá no fundo é são três casas numa chacra só deve ser famílias que moram quando é assim quando tem três casas quatro casas na mesma chacra são famílias que moram juntos às vezes os pais os filhos que se casaram e todos construíram as suas casas na chacra olha que linda e lá no fundo ó gente deve ter muita fruta muita coisa é muito bonita cheia de árvores arborizadas olha essa árvore que linda isso dá uma sombra ó ela é toda alambrada aqui na frente tinha uma outra chacra pra vender mas já venderam já olha ela vai até na esquina aí eu vou trazer até aqui pra vocês verem ó essa aqui é a frente tá vendo e já faz algum tempo que ela tá pra vender viu amores ó chacra do sol nascente vamos eu vou filmar desse outro lado da chacra pra vocês verem ela deve ter cinco mil metros essa chacra ou mais uma chacra bem grande olha esse aqui é o outro lado ó abre a chacra é muita terra gente mil metros já é já é bastante terra você imagina cinco, seis, sete mil metros é muita terrinha dá pra você construir várias casas dá pra construir casa pra família inteira então essa é outra né e ela vai até ali na esquina ó ela vai até aqui nessa esquina ó tá vendo essa chacra da frente aqui que eu vou mostrar agora pra vocês ela também tava pra vender aliás a história dessa chacra é muito triste que os donos compraram mas a mulher dele ficou doente ele precisou vender e graças a Deus ele já vendeu mas eu vou mostrar pra vocês ela é muito linda quer ver? espera aí essa daqui ela tava pra vender são duas casas também essa é a chacra São José eu vou filmar só na frente um dia eu passei aqui com meu marido e nós conversamos com o dono ele tava desesperado pra vender e graças a Deus ele vendeu porque ele precisava pro tratamento da esposa eu espero em Deus que ela esteja bem olha pode estar movimentado aqui então meus amores eu vivo nesse paraíso que vocês estão vendo aqui tem muita chacra pra vender aqui mas eu vou eu vou atrás de chacras onde eu possa mostrar melhor pra vocês se possível que eu possa entrar na casa e mostrar a casa pra vocês e falar o preço também porque eu sei que vocês gostam muito de saber sabe de preço essa esse foi o vídeo de hoje curta compartilha tá bom é muito importante pra mim um beijo amores até o próximo vídeo tchau tchau